A vida vai se dividir nesses quatro pilares aqui. O primeiro pilar, e o mais importante de todos, é o pilar mental. E aqui dentro do pilar mental, a gente também pode colocar talvez como sendo o pilar da espiritualidade, o pilar da nossa aproximação com Deus, saúde mental. Esse para mim é o primeiro pilar que existe na nossa vida, e é o pilar mais importante de todos. Eu estou te mostrando isso daqui, porque a partir do momento que você quer mudar de vida, você tem que entender no que a sua vida se sustenta. No que você realmente retém ali na sua vida, para que você consiga balancear ela e deixar ela afinada, para que você conquiste as coisas que você deseja. Pode colocar fé aqui também, como algumas pessoas colocaram. Podemos colocar aqui a nossa fé. O segundo pilar é o pilar financeiro. E esse pilar aqui é o nosso pilar financeiro de nossas finanças, claramente. Mas ele pode ser visto como nossa renda, nosso patrimônio, nossa profissão, certo? Nosso trabalho e por aí vai. O segundo pilar. O terceiro pilar que a gente divide na nossa vida é o pilar de relacionamentos. E esse pilar é muito importante, tá? Porque é um pilar que muitas pessoas pecam aqui. Porque todo mundo tem relacionamentos que não são bons. E a gente pode colocar dentro dos relacionamentos amorosos, relacionamentos de família, relacionamentos de trabalho, relacionamentos de amigos, amizades. Qualquer tipo de relacionamento que você tenha está no terceiro pilar. E o quarto e último pilar é o nosso pilar da saúde. Tudo isso daí, qualquer coisa que você venha a citar na nossa vida, estão aqui dentro desses quatro pilares. Mas uma coisa que é importante que você saiba é que é o seguinte. Existe uma lei. Uma lei universal. Que funciona quer você sabendo da existência dela ou não. Existe uma lei. Deixa eu arrumar aqui. Existe uma lei que te dá tudo aquilo que você quer e tudo aquilo que você não quer. Existe uma lei que te ama tanto e faz até mesmo a realização dos seus maiores medos. Eu vou te falar uma coisa que pode ser dura de ouvir. Mas é verdade. Hoje, quando você olha para a tua conta bancária, ela só não está do jeito que você quer que ela esteja, por duas coisas, por dois motivos. O primeiro deles. Você nem tem clareza do que você quer. Você nem tem clareza do que você quer. Diferente quando eu falei, quando eu tinha oito ou nove anos, que eu me matasse, que eu iria me matar se ela não tivesse um milhão de reais na minha conta. Para mim era muito claro. Um milhão de reais. E depois eu te conto o que aconteceu ao longo dessa história. Mas a verdade é que muitas pessoas querem uma coisa que elas nem sabem o que é. Não tem como a gente chegar em um destino que a gente não sabe qual é. Liberdade. Que raio significa isso? Que coisa mais abstrata? Liberdade. Liberdade para quê? Quero ser rico. O que significa ser rico? Quanto de dinheiro para você é ser rico? Então, por duas coisas você não tem isso. Primeiro, porque você não tem clareza no que você quer. E segundo, porque os pensamentos que você tem hoje, os sentimentos que você sente hoje, são todos oriundos de pobreza. E não é culpa sua. É isso que você precisa entender. Não é culpa sua. Se apenas 1% do mundo retém nas mãos 97% do dinheiro que existe no mundo, então provavelmente a gente vem de uma família que não tinha muito dinheiro. Provavelmente os seus pais também não tinham muito dinheiro. Provavelmente os seus avós também não tinham muito dinheiro. Provavelmente os seus tataravós também não tinham muito dinheiro. Então são gerações de famílias que não tiveram muito dinheiro. Você precisa se libertar dessas amarras inconscientes, dessas bolas de chumbo que te escravizam e não te libertam realmente para que você possa ter uma vida mais próspera. Tu concorda com isso? Todo mundo quer ser rico, mas ninguém sabe o que é realmente ser rico. É tipo aquela frase, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Curioso, né? A maioria das pessoas quando elas pensam em dinheiro, elas pensam em primeiro, como que elas vão pagar as contas. Elas lembram do salário que elas ganham, que não é o que elas gostariam de ganhar. Elas lembram todas as vezes que elas pensaram e tiveram o sonho de conquistar alguma coisa e não conquistaram, e aí elas atrelam aquela frustração a isso. Ou, talvez elas tenham algumas crenças realmente limitantes de achar que, ah, se você é tão rico, por que você vende curso? Ah, o dinheiro não dá em árvore. Ah, o dinheiro é sujo. Ah, o dinheiro é sujito. Obrigado.